Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, começando aqui mais um vídeo, mais um vlog no canal E no vídeo de hoje, né, hoje é feriado, é de carnaval, então a gente vai sair Eu tô querendo muito levar o Levi no parquinho, também tô querendo ir fazer umas comprinhas, sabe? As coisinhas que tá faltando aqui em casa, já quero aproveitar esse feriado, né, que o marido tá em casa pra gente ir lá Então, espero que vocês gostem e acompanhem aí o vídeo Aí disse que ele caiu pra uma tela, mas eu vou mandar uma mensagem pro Levi pra gente tirar uma foto A mão, fez isso? A mão, fez isso? A mão, fez isso? Oi pessoal Oi, pessoal. Ih, que foda. Vou levar esse suquinho aqui, olha. 35% de suco. Eu vou estar levando três pacotinhos. De laranja, uva e maracujá. Não é maracujá não, é goiá da teologia. Tem outras opções aqui também. Tem esses aqui, ó, pequenininhos. Aqui sai 75 centavos, ó. Levando três unidades. Esse aqui sai a um real. Vou pegar um desse aqui também. Não levar um desse de uva, não, da Vale? Levar, né? Tem um de uva da Vale. Tem um de uva da Tampico também. Não é esse, né? Tá aí aberto, né? É, cuco. Cacau. Cacau. É. Cacau, coca. É. Tem que pegar um salgadinho, né? Vou levar? Vou levar um chambolito desse, ó. Eu gosto. Vou pegar aqui um papel firme Vou levar esse aqui 15 metros, está de R$ 2,79 É, papel firme Oi, amor Olha, eu vou pegar uma vasilhazinha dessa Que tem a divisória Para me colocar aqui de presente Está saindo R$ 7,99 Vou levar rosinha mesmo Achei lindo Gente, olha essa tampa para micro-ondas Eu vou levar, porque eu não tenho Aqui está dizendo que evita sujeira Causada por resquim Essa aqui, que é esse modelo aqui Está de R$ 5,49 E essa daqui está de R$ 8,25 Eu vou levar essa daqui, porque é mais comprida Gostei demais Oi Dá tchau para o pessoal Gente, sempre tive vontade de comprar esse pano É, é utilizável Esse aqui tem R$ 58,00 E está saindo por R$ 11,99 Eu vou levar Aí aqui tem outras marcas Outros valores também Eu vou levar para me testar Vou levar dois pacotes de açúcar Na casa ainda tem E vou levar um pacote de açúcar refinado Para mim poder fazer os docinhos do aniversário do leirinho Acheair deyin Acheair deyorum Acheair de Acheair de Acheair de Acheair Então vamos passar no tátio que eu levo aqui o meu donut Eu sempre conto como eu venho aqui Vamos passar aqui rapidinho pra gente ir Já tá um pouco tarde Vamos lá 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 Vamos lá